Fala galera, Hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo o começo de uma série que eu até já tinha falado em alguns vídeos que eu estava gravando essa série aqui no canal Que é uma série de Noob, a Pro, onde eu vou ensinar o meu irmão a jogar Modern Strike Online aqui no canal Ele já está equipado com eles, vamos aqui pra tela inicial do jogo Mas antes, se você for novo no canal, clique aqui no botão inscreva-se, ativa a sua notificação, é muito importante pra você receber São vídeos todos os dias aqui no canal, 7 horas da noite Aqui na descrição também estão minhas redes sociais, todas as redes sociais aqui embaixo Me segue nas minhas redes sociais E se você quiser ser um patrocinador no canal, aqui embaixo na descrição está o link do meu Paypal Faça uma doação pro canal se você quiser ser um patrocinador Pra continuar apoiando o trabalho, pra continuar apoiando a série E vamos começar aqui, vamos começar do comecinho Eu vou ensinar ele a jogar Modern Strike Online do comecinho Estamos aqui num tutorial, vai lá, pode começar a jogar o tutorialzinho aqui Tutorial básico, começa primeiro é mira a câmera Esse ali vai pra todos os pontinhos vermelhos, mira no pontinho vermelho ali em cima No de cima, no direito e no da esquerda Ali em cima tem esse pontinho vermelho, é só mirar nele Ó, agora passa pro lado, nesse carinha aqui Esse aí é o tutorial pra aprender a mirar no cara Pronto, agora vai ter pra você andar Agora é só você andar e seguir o risco vermelho que temos aqui no chão Pronto, a sensibilidade depois a gente pode alterar A sensibilidade é baixa, agora vira pra esquerda Segue, ele tá ensinando aqui Eu acho que pra vocês não vai pegar o som Porque esse fone de ouvido que nós estamos usando é um fone sem fio Aí vai ser pra atirar no cara Pronto, aqui em cima tá ensinando você a trocar de arma, passando o dedo pro outro lado Vai passar aí pra faca, agora passa de novo Passa pra pistola Clicando lá em cima de novo você recarrega Clica lá em cima Boa, recarregou Agora você pode virar aqui pro lado e seguir o caminho Vai ter mais alguns bonecos pra você atirar Simulando o player Calma, você atira nele devagar Pronto, agora pode andar pra frente Andando pra frente você vai sair no campo aberto Essa parte que não é nenhum mapa do jogo Essa parte que você tá vendo é apenas uma área de teste aqui no meio do nada Não precisa trocar pra arma de novo Pode continuar atirando só de pistola caso você queira Não dá pra mirar ainda, agora sim dá pra mirar Agora clica, ele tá te ensinando a mirar Lá em cima, está o boneco lá em cima Agora desmira de novo Vira pra cá, ele vai te ensinar aonde atacar a granada Você clicando aqui em cima Pra atacar a granada Boa, tá com a granada Acertou lá dentro Não, não acertou Mas explodiu Conseguiu completar o tutorial Tutorial completo Agora você dá um ok aqui Você vai começar ganhando 5 mil de crédito 150 de ouro Uma USP e uma SCAR São as armas básicas que você começa no jogo São as primeiras armas principais Tu não precisa comprar nada Eles te dão essas primeiras armas aqui Essas aqui são as piores armas do jogo basicamente Mas são armas do tutorial Agora você clica ali embaixo Toda vez que você quiser vai ter os equipamentos Vai ser aqui embaixo Ali vai ser sua arma Ele vai te mandar você comprar mais uma arma no começo do jogo Que é o dinheiro que eles te dão aqueles 5 mil Você clica aqui em comprar Existe armas Espera um minuto aqui Existe armas de crédito E existe armas que custam ouro O ouro você ganha ouro no jogo E também você pode comprar ouro no jogo Isso aqui é uma arma de crédito Uma arma básica Pode clicar ali em comprar A arma do nível 1 As armas tem Ponteira como se fosse na vida real Tem laser Ele entende um pouquinho de arma Ele gosta disso Tem laser Tem mira E tem os pentes Caso você possa botar pentes estendidos Essas coisas assim Vai ter os itens Agora você clica lá em voltar Ele vai te mandar para você Mais uma vez em voltar Que aí você está no teu equipamento Aqui ó Você tem pistola e faca também Agora ele vai te mandar para uma batalha aleatória E você já vai começar a fazer aqui Sua primeira gameplay aqui Básica do teste Você pode entrar em partidas Desde que começa de 1 minuto a 4 minutos 4 minutos é o tempo máximo de uma partida Muda a sensibilidade Aqui do lado a sensibilidade Você pode usar padrão no começo Aqui do lado temos duas armas Que são os dois kits inicial Você tem um bonezinho Uma luva Uma bota Um colete Granada e regeneração Você pode escolher entre Scar e Uzi Que são as duas armas principais Iniciais do jogo Tanto faz As duas são quase igual Uma só é melhor a distância Outra é melhor um pouquinho mais de perto Essa ponteirinha ali Onde é que vai atirar no cara Atira automático Aí você desvia Aqui em cima você mira Caso você queira mirar Como você viu no tutorial O cara aí na frente Boa Granada Ele está com uma granada Você pode atacar a granada também Caso você queira morrer Mas você vai ter respawnar A partir da hora que você morre Ele atira sozinho? Você respawna Ele atira sozinho Você só precisa mirar no cara Você clica aqui embaixo em batalha novamente Boa Clicou em batalha Agora é só você ver o player Mirar nele lá na frente Temos um Só você mirar Você pode mirar para atirar melhor Para ter uma visão melhor Mira e mira Que eu acho que é bem mais fácil Você atirar mirando Lá em cima Clica ali em cima e mira Nossa Está começando ruim Está começando ruim Mas esse é o nome da série É isso De noob A prova Vamos tentar deixar ele bom E depois que a gente deixar ele bom Aqui a gente vai bater um x1 Entre eu e ele no final aqui Se você apoiar essa série Com bastante like Eu vou tentar botar dois vídeos por dia Um dessa série E Um aí de uma gameplay aleatória De Modern Strike Online Que é o que eu faço todo santo dia Aí você pode fazer um pouco O reconhecimento do mapa aí Pode ir Só para finalizar o tutorial Tem só mais 50 segundos Alcarina na tua frente É muito importante você ficar sempre de olho Se tem alguém aí Boa Boa Vai ser sua primeira kill Vai ser sua primeira kill Boa Primeira kill Ainda foi headshot A primeira kill Aí boa Essa aí é a tua base E não vai respawnar ninguém Inimigo Tem que decorar Vindo o cara ali Mira nele Boa Você pode atacar a regeneração também Clicando nesse verde ali É a regeneração A tua vida vai aumentar novamente devagar Você cuida que tem nele que está atirando aí Boa Boa Ele estava amarelo Não Ele fica amarelo Esse sempre vai aparecer na tela O risquinho do lado Da onde vai vir Outro play Aí tu vai bloquear a tela Esse animal de tita Estou surdo cara Boa Boa Bloqueou a tela Muito inteligente da sua parte Vamos aqui depois De um certo inteligente aqui Bloquear a tela do celular Para e parar a gravação Agora você vai aqui Para onde o jogo vai te ensinar A baús Você tem baús no jogo Baús grátis Que você ganha de 4 em 4 horas Baús de propaganda Que você vai ter E tem o baú que tu compra Um baú lendário de arma Baú prêmio E baú de ouro Baú de ouro vem em tudo Vem em tudo aleatório Desde coisas principais 100% do tempo Você vai ter ele para a tua vida toda E vem em coisas alugadas Vamos clicar aqui Clicou em baús Esse é o baú de peito comum É os cofres no caso Você clica e tu vai ver Tu pode ganhar crédito Ouro Pode ganhar arma alugada Arma para sempre Pode ganhar colete Luvas Botas Chapéu Pode clicar nele Clica direito Isso Boa Tu ganhou uma arma alugada Aqui aparece o tempo Você ganha essa arma alugada Por 30 minutos O que seria isso? Isso aqui é uma arma fama Você clica aqui no teu ourinho Só para mostrar Pode mostrar Que você pode comprar ouro no jogo E o tutorial está completo Temos preços De R$5,27 A preços de R$270 No jogo Que é o pacote máximo de ouro O que são aqueles equipamentos Que você ganha Tu vem aqui nos teus equipamentos Temporários Sempre que você ganhar uma E aqui vai ter todas as armas do jogo Então arma do nível Essas aqui são do nível 1 Aqui do lado aparece Armas do nível 1 E você vai ter aqui A fama A fama que você acabou de ganhar Temporária Aqui temos o tempo dela É uma arma do nível 10 Você vai ver aqui As armas são até do nível 20 As armas roxas São as armas lendárias Com escrito o nome em roxo As armas premiums São as armas com nome em amarelo E as armas branquinhas São as armas que são de crédito São as armas que você ganha com crédito Ganhando do jogo Todo fim de uma partida Você ganha XP Para evoluir de nível E vai ganhar crédito Que é o crédito É o crédito que você vai poder Comprar armas Comprar granada Regeneração É... Com... Reconcertar seus itens Você tem que arrumar os itens Os itens quebram com o tempo São as mesmas coisas que você Dá muito tiro e estrago E você vai ter que pagar Para consertar Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o começo da série Vão ter mais episódios Ainda com o meu irmão aqui Eu vou tentar ensinar A jogar ele Em poucos episódios Eu vou tentar ensinar A jogar em pouco tempo Tentar deixar ele Prozão mesmo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação São vídeo todos os dias 7 horas da noite Valeu Falou É nóis E... Fui Tchau